Vem comigo agora É hoje, enquanto a gente se adora E a vida diz baixinho É hoje, é o amor que te move É o amor, é o amor que te move Eu, eu te procurava longe E gente que eu amava E gente que eu amava Só pra me perder de ti Sem nosso amor, ninguém remove Ninguém Perfumes e aromas diferentes Beijos que nunca são iguais Porque não confessamos simplesmente Mas dois nos desejamos mais e mais É a vida que diz É hoje É hoje Ah, eu te procurava longe E gente que eu amava E gente que eu amava Só pra me perder de ti Sem nosso amor, ninguém remove Ninguém Perfumes e aromas diferentes E os beijos que nunca são iguais É porque não confessamos Simplesmente Por nós dois Nos desejamos mais e mais É a vida que diz É a vida que diz É hoje Perfumes e aromas diferentes Perfumes e aromas diferentes Por que não confessamos Por que não confessamos Simplesmente Por que não confessamos Nós dois nos desejamos Mais e mais É a vida que diz É hoje 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 É hoje